Música É meus amores, achei que ia pegar uma folga, né? Hoje e amanhã, tô aqui me arrumando, ó. Pra onde? Belém do Pará novamente. Música Tem que botar pressão que... Ai, gente, olha, sinceramente, não é, né? É amanhã de fora, não é amanhã. Tenderá o dia inteiro e mais amanhã, hein, né? Música Música Bom dia, meus amores e minhas amoras. Palco do momento, a minha casa. Música Saindo agora aqui, ó. Rumo ao Belém do Pará mais uma vez. É... Cheguei ontem à noite de Floripa, né? Semana aí, desde que eu cheguei de Belém. Uma lombada aqui eu nem tinha visto. Desde que eu cheguei do Belém eu não parei. Só correria pra ir pra cá. Aí o meu patrão disse que ia me dar folga, né? Hoje e amanhã. Aí eu levantei ali. Não consegui nem botar água pra fazer um café, gente. Mandou eu ir lá pra engatar, desengatar essa daqui. Que eu tô indo com a carreta aqui, eu vim de Florianópolis ontem. E engatar a outra pra... Pro Belém. Lá pra Manaus essa caralhinha, papai. E eu vou, né, gente? Eu dependo do meu trabalho. Eu amo o meu trabalho. Aí eu vou, né? A vontade não era de ir e ficar em casa, né? Ficar as filhas aí. Hoje é aniversário da minha filhada Nicole. Parabéns, Nick. Que Deus te abençoe grandemente. Que derrame infinitas bênçãos sobre a sua vida. Que tu continue sendo essa menina linda e maravilhosa que tu é. Que pensam na vida de todos nós. Hoje, fazendo 17 anos, né? Aí eu tinha combinado que eu ia com eles lá no choperia Dona Francisca. Curtia um pouco como me morar, né? O aniversário da minha princesa linda. Mas, infelizmente, quer dizer... Infelizmente, infelizmente eu tenho que ir, né? Então, bora lá, né, meu povo? Bora lá porque a padura é doce, mas não é mole, né? E se nós não acelerar, o panelão não ferve, não sai projeto do papel, fica só nos pensamentos e nos sonhos. Então, vamos que vamos. Eu tenho que levar uma peça pra um Raimundo, colega ali da Carnope, motorista, que o caminhão dele quebrou lá em Ponta Grossa. Eu tenho que levar a peça, passar, deixar a peça e seguir o viagem. Então, o dia é hoje que Deus, Pai Todo-Poderoso, me abençoe e me acompanhe, porque tá bem corridinho aí. Tá bom, meus amores? Beijo, ficam todos com Deus e até daqui a pouco. Então, meus amores e minhas amoras, o Pelado tá ali, ó, trocando o óleo do Falcão, pra mim poder seguir, né? Porque eu já andei 30 mil com ele. E aí tem que trocar, né? E eu tô por aqui. Hoje tá uma chuvarada aqui em Joinville, gente. Amanheceu com chuva bem forte, né? Tá aqui debaixo da carreta aqui, ó. Ai, que dúvidas pernas! Amanheceu com bastante chuva. E aí, nós estamos por aqui, né? Agora vamos ver qual carreta que eu vou engatar. Já desengatei, né? A outra, que eu vim de Floripa. Agora vamos ver qual que eu vou engatar. Só porque eu tenho que acertar a conta tudo ainda, então eu vou sair depois. Eu não vou mais levar a peça lá pra ele. Parece que eles já compraram a peça por lá mesmo. Enfim, gente. Agora é só... Vou lá almoçar daqui a pouco. E daqui a pouco, aí eu volto e engato a carreta, acerto, conta e vou. Parece que essa carga aí tá atrasada. E aí eu tenho que ir, né? Tá friozinho, tá chuvoso. Ai, gente, propício, sabe? Uma caminha, um cafezinho da tarde, um almoço bem qualificado. Ai, gente, não dá pra ficar que tá chovendo aqui, né? Tá cadê, vó? Ui! Ai, meu Deus! Olha lá, ó. Tem lá do lado e baixo essa molhadura aí. Que molha tudo. Aí os filtros eu já tinha trocado lá no... O pratão, né? Naquele dia lá. Aí então só o óleo mesmo. Aí, meus amores. Falcãozinho tomando banho, né? Aí, ó. Mesmo com chuva, tem que dar banho no falcão porque... Tá feia a coisa. Ó, meus amores. Eu consegui pintar o cabelo hoje de manhã cedinho. Olha que lindo que ficou. Ia fazer a unha, mas a unha não deu tempo. Então eu vou fazer lá no Belém. E tamo aí. Aguardando pra... Engatar a carreta e sair. Botando marcha, como diz. E o falcão segue tomando banho, né? Agora deu uma estiada na chuva. Fui lá em Pira almoçar. Almocei bem de boa. Fui lá no Lente. Comprei uma cuca de coco. Pra tomar café daqui a pouco. E... À noite, né? Amanhã cedo. Uma cuca pra mim vai dar uns três dias. E aí... Voltei aqui pro Pelá dar um banho no falcão. Porque o falcão não tava mais aguentando o tranco, não, gente. Nem o que chove tem que dar banho, né? Tem que lavar. Meu Deus. Muita suzeira. E aí lá pra cima agora é a época das águas. Pensa. Pensa a suvarada, né? Que é a parte da... Vai cair nozinha, ó. O trem que tava aqui, que eu achei que eu ia engatar domingo, já saiu. Eu ia pra Cuiabá, né? Aí de repente mudou. Eu vou pra Belém novamente. E lá tá o Pelada. Segue lavando o falcãozinho. Aí eu vou entrar lá dentro do capilhão de novo. Já começou a querer agarar o ar de volta. É muito que tá que machucou. Vou entrar lá pra dentro. Então, meus amores e minhas amoras, acabei de engatar ali a bênção. E agora, tirar o auxiliar, né? E vamos pra guerra, meus amores. Vamos pra guerra. Prender o cabelo aqui em cima. Eu lavo o decavalo, né? Já peguei tudo. Já peguei documento, já peguei as notas, já peguei manifesto. Já peguei... Fiz acerto. Meu Deus. Já marquei aqui, já troquei o disco. Agora eu vou passar no Rudinique só pra pegar uma água e abastecer o caminhão. E daqui nós vamos seguir aí. Vamos colocar o cinto também. Cortar o cinto que é necessário, né? Agora é 3 horas e 35 minutos. 24 graus. Não tá calor aqui, tá bem de boa. E vamos sair daqui agora, né? Vou virar aí pra vocês verem. É, o freio tá bem bonzinho. Quero convidar todos vocês aí pra ir junto comigo. Gente, essa tarjinha preta que aparece aí na câmera aí, é o Sem Parar, tá? É a tarjinha do Sem Parar. Não consegui comprar nem a minha chia e o meu gengibre que eu precisava. Que eu queria tomar água de limão com gengibre e chia. Não deu. Não deixa pra comprar. Ver se compra pelo aí, né? Se não achar, aí compra quando voltar. Bora lá então, meus amores. Então, bora lá, né? Quero convidar vocês aí pra ir comigo, né? Quero convidar também muitos a se inscreverem aí no canal, a participarem aí da vida da Jaqueline Caminhoneira. Pra fortalecer, né? Cada dia mais aí o nosso dia, pra embelezar cada dia mais aí o canal. Meus amores, venham participar. Venham ver aí a rotina diária de uma caminhoneira. Eu quero entrar aqui, mas agora a moça parou ali. E aí eu tenho que abrir bem aqui pra poder entrar. Mandar um abraço especial aí pro meu amigo Murilo, da Fedex. Murilo, da Fedex. E pra todos, né? Os motoristas aí da Fedex Transportes, né? Fazer a puxa aí dos Correios. Eu acho que é, né? Puxa lá. Eu acho que a Fedex é alguma coisa relacionada com isso, né? Não sei. Talvez eu esteja falando sobre isso. Mas, enfim. Mandar um abraço pro Murilo. Mandar um abraço aí pra todos que me seguem, né? E a Z. Vamos que vamos, meus amores. Meus amores e minhas amoras. Agora são 17 horas e 7 minutos. 19 graus. Eu subindo a Serra de Curitiba aqui. E olha só a neblina já. Como é que tá? Como é que tá de neblina já essa hora? Daqui a pouco, meus amores, vai tá fechado. E como eu sei que agora, lá na 116, vai tá aquele tumulto pra passar ali, que a outra vez eu cheguei 10 e pouco da noite lá no Curunão, lá em cima, na Serra. Eu vou parar aqui em São José dos Pinhais já. E vou ficar por ali, meus amores. Porque se eu ir pra frente, eu sei que eu vou puxar a fila e o tempo que eu posso tá descansando. Daí, de vez, eu saio amanhã às 6, 7 horas e eu saio às 5 horas da manhã. Pra adiantar essas horas que eu vou parar mais cedo aqui. Porque chegar a puxar a fila, ficar puxando a fila, daí não dá, né? Então, eu prefiro parar. Vou ver se eu consigo uma vaga ali por cima, ali no Tio Zico, ali no Poço, por ali. Não botar e ir pra correr dali, né? Por causa de abastecimento. Aí, eu vou ficar por ali mesmo. Daí, amanhã, 5 horas da manhã, se Deus permitiu, saio. Porque sair esse horário, pegar a 116 lá pra ir puxar a fila, não vai. Tá? Então, eu prefiro eu parar um pouco mais cedo e descansar, né? Porque a hora que eu parar, eu vou tratar de deitar e dormir. Eu já tomei banho mesmo, já tô com o estômago forradinho, já, cheinho. Que eu almocei no dia, né? Cara, arrancaram o retrovisor do cara ali, ó. Qual foi, que eu não sei quem foi, né? Eu perdeu até um rebolado ali, da... Esse da linfórdia aqui, ó. Não sei quem lhe bateu no caminhão dele. Mas, o cara bateu, ó, com o caminhão aí, bateu e foi embora, né? Não tô nem aí, né? Agora, vai que nem um doido aí, ó. Vai querer bater no caminhão dos outros agora. Meu Deus. Mas, olha, ele parar aqui na polícia. Ele vai parar. Boa noite, meus amores. Palco do Momento, posto Tio Zico. Aqui, São José dos Pinhais. Parei, meus amores. Parei, porque não adianta seguir viagem, né? Pra enfrentar a fila aí. Tá chovendo, tá frio. Já arrumei minha cama aqui, ó. Já ajeitei tudo, minha caminha aqui. Agora, eu vou puxar um soninho aí, bem qualificada. Descansar bastante essa noite, porque amanhã promete, né? Amanhã correria o dia inteiro. E aí, a gente tem que tá aí em perfeito estado pra conseguir aí, aguentar aí uns 600, 700, 800, 900, mil quilômetros, né? Que a gente faz aí no dia a dia. Então, é isso, meus amores. Era pra ser minha folga hoje, né? Amanhã. Mas, me chamaram pra viajar. Não teve nem o que questionar, né? Porque eu ganho por comissão, então, pra mim, é bom. É ruim porque eu não fico em casa, não fico com a família, não consigo fazer nada na minha casa. A gente tá em obras e eu queria mexer, pintar umas portas lá que ficaram sem pintura, dar uma ajeitada nas coisas, mas não dá. Não dá, gente. Ou trabalha, ganha o salário, ou fica em casa e não tem salário e também não faz nada, porque daí não tem dinheiro pra comprar as coisas. Então, eu fico ali em cima do muro, né? Fica difícil, fica complicado. Mas, Deus sabe de todas as coisas, sabe a hora certa da gente parar e sabe de tudo. Então, a gente só dá graças a Deus, agradece e continua, né, gente? Feliz da vida aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Queria começar, queria mostrar, né, pra vocês aí desde o pouco de manhã, da hora que fui chamada pra ir viajar. A hora fiquei frustrada, a hora fiquei feliz. Então, misturou aí os sentimentos. Mas, é como eu falei, né, nós temos que dar graças a Deus porque estamos trabalhando. Porque podemos, né, dar um conforto ainda pra família da gente. Então, é isso, meus amores, curtam, compartilhem, abençoem o canal, venham fazer parte dessa equipe. Aqueles que ainda não se inscreveram, eu quero convidar todos vocês a virem fazer parte da equipe. E ao se inscrever, meus amores, não deixem de ativar o sininho, porque daí o YouTube pode informar vocês quando chegar vídeo novo. Tá bom, meus amores? Grande beijo a todos vocês, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, porque agora eu vou dormir. Tchau.